E tu ia encontrar na rua alguém, a primeira situação, assim, deu vontade de te chamar e perguntar pra pessoa? Cara, teve uma vez, e não faz nem muito tempo, mas eu tava, essa é muito boa, eu tava no shopping, mano, e eu tava com a, era da marca antiga ainda, e eu tava com a camiseta, uma camiseta X, e cara, era um corredor de shopping vazio, tinha um maluco vindo do outro lado, e eu tava com a minha namorada, e ela pegou, apertou minha mão e falou assim, eu acho que ele tá com a tua camiseta, só que cara, era a mesma camiseta que eu. E eu fui caminhando, o Malu foi caminhando assim, a gente foi caminhando, eu gelei, e eu não consegui falar nada, assim, foi tão engraçado, e o cara também sentiu, ele sentiu acontecendo. A diferença é que ele não era o dono, né? Eu passei reto, assim, depois eu comecei a rir, né? Não consegui falar nada, cara, não consegui falar nada, mas é muito legal. Em Porto Alegre acontece muito, em Porto Alegre, que é uma cidade que eu considero que é um, essa cena é um pouco mais fraca da gente ver gente usando marca nacional, eu acho que quando eu comecei era muito menor, hoje em dia a galera já tá mais adepta. Cara, quando eu comecei em Porto Alegre era bem mais complicado as pessoas entenderem, mas com o tempo foi pegando, hoje em Porto Alegre é bem frequente, assim, eu fico muito feliz de ver. Tem várias marcas hoje em Porto Alegre? Tem diversas marcas hoje em Porto Alegre, tem diversas marcas em Porto Alegre. Tem uma galera muito boa trabalhando, eu gosto muito de acompanhar também a cena de lá. Legal. E tu vende pra lojas multimarcas? A gente vende muito pouco pra multimarca, muito pouco. Por opção? Não fizeram esse trabalho ainda? Pretendem expandir? Pretendemos, é uma das metas pra 2024, é a gente... A gente tem lojas, mas, cara, são poucas, não são pedidos muito frequentes. Tem um trabalho sendo feito, então? Não tem um trabalho sendo feito, não tem um pai, a gente gosta de trabalho, o projeto não tem um pai, né? As coisas começam a acontecer quando tem alguém 100% dedicado e pensando naquilo ali. Eu tô começando esse projeto agora, pra gente começar a atacar, eu sempre fui muito envolvido no e-commerce, que eu gosto, que eu sou bom, que eu estudei, que eu realmente consegui fazer acontecer. E não foi uma parte que eu sentei um dia e falei, cara, agora eu quero vender pra loja, agora o meu foco é lojista. Então, mas é pra 2024. Agora é a hora que a gente tá sentando, depois de o e-commerce acontecer, isso é até um pouco reverso ao que muitas marcas fazem, né? De começar conseguindo fazer um atacado, mas a gente vai começar agora em 2024 a atacar, atacado. E tu tens conhecimento dessa área? Tu entende desse mercado? Como funciona? Como tem que ser? Muito pouco, mas tô chamando gente que já trabalhou com comercial, tô chamando gente que é comercial de qualquer nicho, né? Pra começar a gente começar a pegar firme. Porque é um mercado que eu gosto, que eu vejo muito potencial. E, cara, tá dando certo no e-commerce. E ter mais esse por fora ainda, eu acho que vai nos ajudar muito. Inclusive, tem muita marca de interiores, cidades... São Paulo, a gente tá em São Paulo, é uma grande capital. Tem Porto Alegre, tem Rio. É mais fácil pra essas cidades terem acesso às marcas, né? Tu vai numa multimarca, tem uma opção gigantesca. Mas pras cidades de interior, que a gente tá falando de um país continental com mais de 5.500 cidades. Ah, não é todas as cidades que tem loja multimarca, mas a grande maioria delas tem. E muitas vezes não tem acesso às marcas. E eu tô vendo um movimento, isso acontecendo nos últimos dois anos, das lojas regionais terem as âncoras, as marcas que são as marcas renomadas, mas está dando muito espaço pras marcas regionais. Novas marcas, estão fazendo um bom trabalho. E se depender de mim, vai ter um monte. Mas realmente, as pessoas entenderam que, pô, não é só fazer camiseta, tem que fazer uma marca legal, uma estética bacana, um conteúdo, estar presente online. E isso reflete na venda online e ajuda a galera a vender pra uma loja multimarca. E essas lojas estão dando abertura. Claro que, pra uma marca legal, né? Que tenha uma coleção, que tenha organização, que saiba trabalhar. E aí, tendo isso em vista, eu lancei o curso Viveiro de Marca, Vendas Atacado, onde eu ensino tudo que eu aprendi em 12 anos. Tem que entrar no atacado sabendo como funciona. Perfeito. Porque, cara, o lojista hoje, ele tem uma dificuldade, que é apostar em uma nova marca que é conhecida online, mas é online, né? Não é na região dele. Ele tem... O público dele é um raio de 50 quilômetros. É mais interior, né? É, exatamente. É um raio de 50 quilômetros. Então, imagina que, beleza, pode até ter o teu público ali. Mas se o teu público é online, ele está disperso pelo Brasil inteiro. Então, naquela região dele, tem poucas pessoas que conhecem a tua marca. Então, ele vai ter que fazer um trabalho dentro da loja dele pra conscientizar o público dele de que a tua marca é legal, que é o produto de qualidade, pra ele ir apostar. E se ele faz esse trabalho e na próxima coleção tu não tem pra vender pra ele, ele fica puto. Então, a dificuldade do lojista hoje, tem vários me ouvindo e sabem do que eu tô falando, é as marcas que vão lá e fazem uma coleção legal pra caramba. A marca tá legal, mas não dão continuidade. E some. E some. Então, tem que entender como funciona, entrar no timing certo, saber negociar, saber que existe um investimento pra estar nas multimarcas pra conseguir escalar e é rentável pra caramba. Dá pra ganhar dinheiro vendendo pro multimarca. E se se organizar, dá pra escalar pra caramba. Dá pra dobrar as vendas da tua marca no multimarca no próximo ano. Tem que ter distribuição, canais de distribuição e produto, lançamento, trabalhando o timing do lojista. Funciona, tá? Investe porque vocês vão vender pra caramba e a marca de vocês é muito comercial. Exatamente. É um produto que o lojista vai colocar no Instagram dele e a galera vai comentar. Caramba, que marca é essa? Tem essa peça, tem G? Teu produto vai vender na loja. E, cara, pode não conhecer, mas das lojas que a gente tem, várias são no interior. Tem um mercado muito legal rolando no interior de lojas. Cara, esquite shop, às vezes, e lojas que é no centro da cidade, perto da igreja que tem na cidade. E, sim, a gente quer começar, inclusive, por essas lojas de interior do Rio Grande do Sul, inclusive, que é onde a gente tem mais público. Apesar da gente vender mais São Paulo e Rio, a gente gosta de trabalhar local. Então, vamos começar pelo Rio Grande do Sul e depois vamos continuar trabalhando. Show de bola. Show de bola. Tchau, 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 tchau Obrigado.